Boa noite Guaraqueçaba! Estamos na Praça William Nishaldi, no centro da cidade, onde acontece o segundo dia de festividade do Réveillon 2021-2022. Ontem já tivemos a apresentação de vários artistas locais e as apresentações continuam no dia de hoje. Já se apresentaram DJ Eros, os irmãos Resenha e quem está agora no palco central é o grupo Fandango Ará. O Fandango é uma tradição caissara. Logo mais nós vamos entrevistar o mestre Leandro da Rabeca, que vai falar tudo sobre o Fandango e o grupo Fandango Ará. É muito interessante porque existem uma série de tradições dentro das apresentações. Segundo o Leandro, a primeira apresentação é conhecida como a dança para espantar o Anu, que é um pássaro conhecido como um pássaro de Mauagoro. Então eles fazem essa apresentação e essa dança para exorcizar o ambiente, como ele diz. Em seguida eles têm apresentações de batida e apresentações de bailado. Essa apresentação vai ter em torno de 40 minutos e na sequência teremos ainda Gilmar Martins, Samba Aguará e Emerson Rodrigo. A festa hoje deve ir até as 2h30 da manhã. Fiquem atentos ao recado da Polícia Militar. Eles pedem para que após o término das apresentações e da festividade, as pessoas tenham alguns tipos de moderação. Principalmente com o consumo de bebida alcoólica, o volume do som e uma observação muito importante. De que não seja feita descarte de vasilhames e recipientes na maré. Além de Guaraquiçaba ser uma área de preservação ambiental, nós temos também crianças e banhistas que se divertem na prainha aqui durante os dias ensolarados. Então vamos respeitar e vamos ter muito cuidado. Uma informação de utilidade pública para vocês agora, que estão vindo para Guaraquiçaba ou turistas que estão em Guaraquiçaba e devem fazer o retorno nesse domingo para Paranaguá. O primeiro barco saindo de Paranaguá para Guaraquiçaba amanhã sai do trapiche ao lado do aquário em Paranaguá às 9h da manhã. Com a chegada prevista em Guaraquiçaba às 11h. O segundo barco que sai de Paranaguá para Guaraquiçaba é o táxi náutico Guaricanas. A saída é do trapiche ao lado do posto náutico Ipiranga. Apenas essas duas embarcações farão o trajeto Paranaguá-Guaraquiçaba. Agora de Guaraquiçaba para Paranaguá, o primeiro barco é às 14h, que é o barco de linha, barco Prince, com a chegada prevista em Paranaguá às 16h. Em seguida, o barco Guaricanas parte de Guaraquiçaba, sentido Paranaguá, às 14h30, com trajeto aproximado de 50 minutos. É muito importante que as pessoas entrem em contato com os barqueiros para reservar suas passagens. Os horários de barco podem mudar de acordo com a demanda de passageiros. Outros barqueiros podem entrar na linha de amanhã, caso eles julguem pertinente. Não haverá amanhã o ônibus da Viação Graciosa nem o ônibus da Comunidade do Batuva. Porém, alguns taxistas e ubers, motores independentes, estarão fazendo o transporte terrestre pela sede, morato e outras comunidades. Mais uma informação muito importante para vocês. A Praça William Schaude está passando por uma reforma. Então, desde já, nós pedimos desculpa pelo transtorno. Porém, essa reforma não impediu que uma festa maravilhosa acontecesse. Outro fator que permitiu a realização dessa festa, e vejam bem, de sete municípios do litoral, apenas três realizaram festas de Réveillon, com shows e tudo mais que a população tem direito. O Guaraquiçapa foi um deles. Nós temos hoje 97% da nossa população adulta vacinada. Além disso, os índices de Covid-19 positivados caíram drasticamente. Hoje, não existe nenhum caso do município de pessoas com a Covid-19 em estado crítico. O gráfico está realmente com números muito bons. A Secretaria Municipal de Saúde ainda faz um alerta para que as pessoas continuem com os cuidados, para que o vírus não volte a circular. Continuem com o uso de máscara, distanciamento social e o uso do álcool em gel para a higienização das mãos. Ok? Vamos nos divertir com segurança. Você, turista, que não veio para a festa, venha, porque Guaraquiçapa tem ainda uma grande programação de verão, tanto na sede, quanto nas comunidades rurais e comunidades insulares. A nossa Guaraquiçapa está situada no coração da Grande Reserva Mata Atlântica. Sabe o que isso quer dizer? Praias maravilhosas, rios e cachoeiras para você se refrescar nesse verão. Além disso, nós temos uma infinidade de pousadas, campings e hotéis no município. Restaurantes com aquela típica comida caissara. Então, venha para cá, venha conhecer Guaraquiçapa. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui e, na sequência, nós voltamos com o mestre Leandro da Rabeca. Eu sou Helene Lauper, da Assessoria de Comunicação e Imprensa do município, Prefeitura de Guaraquiçapa. Por nossa terra, por nosso povo.